O custo médio para manter um plano de saúde no país chega a 610 reais por mês. O cálculo leva em conta o valor aplicado na faixa etária de 44 a 48 anos. Varia de acordo com o tipo de atendimento, se apenas ambulatorial ou hospitalar, e também de acordo com o modelo de contratação, que pode ser individual ou familiar. Rio Grande do Sul, o custo mensal de um plano de saúde individual privado com cobertura ambulatorial e hospitalar é de 570 reais, de acordo com o levantamento nacional da ANS, a agência pública que regula o setor. O valor, principalmente em época de recessão, é alto. As operadoras temem perder mais clientes, mas como a maioria dos seus contratados são pessoas jurídicas, é possível equilibrar o faturamento. Vemos de 2014 até agora uma perda significativa, um milhão e quatrocentas mil vidas saíram do sistema. Foi perdido em termos de retração do mercado econômico, nós conseguimos reconquistar em cima de novas vendas. O ruim mesmo está na outra ponta. Quem perdeu o emprego ou está com o salário defasado, incha ainda mais o atendimento do sistema único de saúde. Os postos de vacina, de vez em quando também, postos de saúde, qualquer coisa do tipo. A abertura de micro e pequenos empreendimentos tem sido a saída para muitas famílias fugirem do desemprego. Mas não é só por uma questão de trabalho. O pagamento de um plano de saúde fica mais em conta quando se tem uma empresa registrada, explica esse consultor. Um custo diferenciado do que faria um plano familiar ou até mesmo um plano individual. Normalmente, isso vai ter uma economia de uma família de quatro pessoas e que venha fazer isso pelo CNPJ, desde que ela tenha, obviamente, regularizado e dentro das normas da ANS, vai ter um diferencial de 30% a 40% no valor. Ter ou não ter um plano de saúde privado é uma preocupação que dura a vida toda, mesmo quando não deveria mais ser um dilema. Muito caro, né? E agora? Agora não deu. Agora eu estou indo no SUS. Até já me operei, fui bem. Mas é bom lembrar que no Brasil, pelo Estatuto do Idoso, as operadoras não podem aumentar os planos de consumidores com 60 anos ou mais por causa de mudança da faixa etária. Com 60 anos ou mais, não pode haver esse tipo de reajuste. E o reajuste aplicado pela ANS deste ano de 2016 foi até 13,57%. Então, até esse valor, todo mundo tem que tomar um certo cuidado, analisar os seus boletos, os seus valores contratuais, para realmente analisar se houve ou não algum valor abusivo em cima da sua mensalidade. No estado, atuam 92 operadoras de saúde suplementar, que atendem 2 milhões e 600 mil pessoas.